Alô inscritos do canal Arena Bruta, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Primeiramente vai deixando o like aí galera, se inscreva no canal ainda quem não é inscrito Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Meu nome é Henrique Brazão, conhecido cola de cano para quem ainda não me conhece Eu estava aqui em casa, não está sendo fácil trazer conteúdo no canal porque os rodeios pararam E muitas cias de rodeio não estão montando nos touros para a gente poder fazer vídeo Eu estou me esforçando o máximo para trazer cada dia mais conteúdo novo no canal E eu estava vendo algumas montarias do nosso eterno capivara, na época ele montava ainda E eu resolvi trazer umas montarias dele aqui no canal Então eu vou apanhar várias montarias do capivara Não é vídeo de alta resolução, por causa que faz muito tempo os vídeos, então perdeu muita resolução Mas é um vídeo muito bacana, vou apanhar umas imagens também O vídeo vai estar muito legal galera, assista até o final Então vamos parar de enrolação e bora para o vídeo E aí ó, ok? Vai Certo, 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 certo Certo, certo, para o braço, para o braço E aí ó, ok Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.